O Halil Ibrahim e a Melissa D'Angelo concederam uma entrevista bem reveladora para o Hakan Genji, então neste vídeo vamos comentar os melhores momentos dessa entrevista, e caso você ainda não tenha assistido, vou colocar o vídeo original aqui na descrição deste vídeo. Então sejam todas bem-vindas, já te peço para deixar a contribuição com este vídeo, deixe o seu comentário também e se inscreva caso você ainda não seja inscrita. Essa foi uma entrevista muito legal, eles demonstraram bastante entrosamento um com o outro, respeito, se egogearam bastante, o Halil compartilhou que ele se surpreendeu ao conhecer a Melissa, porque ele estava esperando que eles fossem ter um tratamento um pouco mais formal, um pouco mais frio, mas ele já sentiu que os dois se conheciam há mais de 40 anos. Ele ficou aliviado, ficou bastante à vontade e por esta razão é muito fácil atuar com ela. Já a Melissa em relação ao Halil, eles trocaram muitos elogios durante a entrevista, é somente um resumo para a gente contextualizar aqui o meu vídeo. Disse que o Halil, quando você tem a oportunidade de conhecer ele internamente, você consegue perceber que nem sempre a aparência dele condiz com quem ele realmente é. Ela disse que ele tem uma energia imparável, que ele é muito amigo, muito inteligente e também compartilharam o apelido que às vezes os dois se chamam Halosh e Melosh. No idioma turco, quando você adiciona o sufixo Osh ao nome de alguém, fica um apelido carinhoso. Então às vezes é assim que os dois chamam um ao outro. O Hakan disse não saber, mas que aparentava que os dois estavam solteiros. E já logo, diretamente, ele perguntou se poderia existir uma possibilidade de surgir algo entre os dois. Os dois ficaram um pouco surpresos ao receber essa pergunta, já logo no início da entrevista. Teve um momento que eles ficaram em silêncio, o Halil ficou sem jeito e disse Ah, não sei o processo, nós não sabemos. Mas eu percebi que eles ficaram um pouco constrangidos com aquela pergunta. E fazendo referência ao nome da série, Kirlice Petit, Sexta Suja, eles foram questionados o que tem na Sexta Suja dos dois. O Halil revelou que em alguns determinados momentos, ele se fecha emocionalmente e fica isolado. E quando ele se referia à Melissa, ele disse que não tem nada de negativo na Melissa. E que mesmo que aconteça alguma coisa, uma situação, ela rapidamente torna a situação negativa em positiva. Ela foi muito elogiada pela energia. Eu já comentei aqui no canal. Vocês disseram nos comentários também que ela tem uma energia muito grande que contagia. E o Halil elogiou muito ela por ter esta personalidade. Sobre traição, a Melissa revelou que nunca traiu, mas que já foi traída, que perdoou a traição e que foi traída novamente. Que sofrimento! E aí eles entraram num papo de amor, de que o amor é cego, que as pessoas perdoam. O Halil revelou que acha que nunca foi traído, mas que ele já sentiu que ele estaria a ponto de ser. E que antes disso acontecer de fato, ele terminou. Melissa disse ser uma mulher muito romântica e sensível. Halil disse que também é romântico, que gosta de fazer surpresas inesperadas. Quando ele está num momento reservado emocionalmente, ele gosta de escrever as músicas dele. E que muitas vezes as músicas dele refletem de fato o que ele estava sentindo. Mas ele alegou que também existe um teor comercial. Então nem tudo pode ser levado ao pé da letra, mas que alguma coisa ou outra reflete o que ele está sentindo emocionalmente. E ainda nesse assunto de compor música, ele perguntou para o Halil se ele já havia... Gente, olha o barulho. Tá ventando demais. Não se assustem, tá? Não sei se vocês conseguem escutar, mas tá ventando demais, tá fazendo barulho. Mas voltando aqui para a pergunta, ele foi questionado se ele já havia feito, composto, uma música para a Melissa. E ele respondeu, está na minha cesta suja. Esse foi um momento engraçado, todo mundo deu risada. Depois eles entraram no assunto de redes sociais. Os dois revelaram que não tem uma conta fake no Instagram. Mas o Halil aproveitou para fazer um alerta aos fãs. Porque tem muitas contas falsas que fazem arrecadação de dinheiro no nome dele. Sobre relacionamentos, a Melissa disse ser uma mulher que toma atitude. Se ela está sentindo alguma coisa, ela precisa dizer. Alguém precisa tomar o primeiro passo. E ela disse que nem sempre o primeiro passo deve ser tomado pelo homem. Porque nós somos seres humanos, que temos sentimentos. Então se você sente alguma coisa, por que não dizer? O Halil revelou não ser um homem mulherengo. Mas disse que se tem alguém que ele gosta, ele gosta de dar o primeiro passo. O perfil de homem da Melissa não é aquele homem do corpo perfeito. Mas ele precisa ser másculo. E o perfil ideal de mulher para o Halil é uma pessoa que seja verdadeira, sincera, sentimental. Nada relacionado diretamente ao tipo físico da pessoa. Eles conversaram sobre o futuro. O Halil deu a mesma resposta que ele deu numa outra entrevista que eu trouxe para vocês. Ele tem o sonho de atuar em um projeto atemporal, um projeto cult. Melissa tem o sonho de escrever uma peça e atuar nesta peça. Teve também agradecimento aos fãs. Ele disse que somos todos uma família. Depois eles entraram num assunto sobre o Halil ter iniciado na carreira de ator um pouco tarde. E ele deu uma resposta muito interessante. Ele disse... Eu já fiz mais de 600 episódios para a Emanet. Não citou a Emanet, mas nós sabemos que era a Emanet. Então ele não se considera que iniciou o tarde. Ele considera que as coisas aconteceram no tempo que tinha que acontecer. Mas o posicionamento dele é interessante. Porque às vezes uma pessoa que iniciou a carreira lá desde jovem, não necessariamente fez na sua vida mais de 600 episódios. São muitos episódios. E aproveitando que ele falou sobre Emanet, eu escutei várias vezes para ver se eu tinha entendido errado. Ele falou que a produção de Emanet... Não citou o nome, tá bom gente? Todo mundo sabe o que é. Mas ele não citou. É amadora em comparação com a de Kirlice Petit. E nós sabemos que é verdade, mas eu achei interessante ele falar isso. E para fechar este assunto de ter iniciado na carreira um pouco mais tarde, Ele disse que o foco dele é no futuro. Respondeu muito bem. E para fechar, o Hakan finalizou fazendo algumas perguntas rápidas. Se eles ficassem presos num elevador, quem eles escolheriam para ficar junto? Melissa escolheu a irmã. Halil escolheu o Ataturk. Disse que teria várias perguntas para fazer para ele. Se eles voltassem para a adolescência e eles fossem estampar alguém na camiseta, quem eles estampariam? Os dois responderam que estampariam o rosto do Brad Pitt. Todo mundo sabe que o Halil é super fã do Brad Pitt. Primeiro amor, primeiro crush. A Melissa não sabia muito bem o que responder, ficou pensativa, chutou o Brad Pitt. O Halil foi no palpite do Hakan e respondeu à atriz Turkan, chorai. O que mais os dois prestam atenção num date? Melissa, a conversa. E o Halil disse a personalidade. Se é uma pessoa real, se é uma pessoa falsa, se está sendo verdadeira. Aí uma aqui, essa aqui foi engraçada. Hakan perguntou se eles se consideram sexy ou fofos. A Melissa disse que se considera os dois. E aí o Halil disse, vou deixar ela responder. Aí ela olhou para ele e disse sexy. Se os dois fossem um objeto no quarto de um namorado, na namorada, qual objeto ele seria? O Melissa disse que seria um espelho. E o Halil disse que seria um relógio para que ele não tivesse nenhum desperdício de tempo. Olha só. Achei essa entrevista muito legal. Foi uma excelente oportunidade de conhecer os dois um pouquinho melhor. Os dois estavam muito à vontade, se elogiaram bastante. Apesar de terem surgido aquelas fofocas de que estava acontecendo alguma coisa entre eles ou da possibilidade. Disseram que estão solteiros. Mas também percebi que eles não descartam esta possibilidade. Não acho que esteja acontecendo alguma coisa por agora. Eles ficaram sem graça quando eles foram questionados sobre isso. Teve algumas piadinhas, algumas brincadeiras. Mas não acho que isso evidencie algo. Gostei. Compartilhem aqui a opinião de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Beijos e tchau.